E até a sexta-feira, para sentar, em meu quarto, pela janela, na terra, no calor da primavera, ousar, em meu quarto, mudar, mudar, ser, eu, beijar-me nesta pressura, Esqueci respeito, me beijar, o peito, na terra, a boca, em meu quarto, os olhos afirmar aquele som da música dos pássaros em festa A melodia de nossas almas juntas para um sempre de sempre Eu preciso por-te amar minha água uns dias todos Eu preciso por-te amar que sou a minha Maria Um dia terás para ti voar Entrar em teu quarto pela janela aberta O calor da primavera Cozado em teu nome Tudo dá mudar Ser eu Beijar a tua testa Doçuras e respeito Beijar o canto da tua terra boa Beijo de teus olhos a voar Aquele som da música dos pássaros em festa A melodia de nossas almas juntas para um sempre de sempre de precisar Eu preciso por-te amar que sou a minha Maria Eu preciso por-te amar que sou a minha Maria Eu preciso Maker Eu preciso por-te amar a minha Maria Eu fui amor a minha Maria Com contas para um sempre deии Eu preciso de amar Isso é minha Maria Eu preciso de amar